Meu nome é Tassio Fizeira, estou prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco, no interior de Pernambuco, no sertão do Pajéu, uma cidade de 12 mil habitantes, que fica a 400 quilômetros de Recife. Sou médico de formação, já venho de uma família política, e vim falar um pouco aqui do nosso projeto que escrevemos no Prêmio de Ciência. O que foi que nós fizemos aqui em Santa Cruz? Antes, nós tínhamos uma empresa que coletava o lixo e ela recebia por isso. Nós mudamos a forma de contratação. Hoje, nós contratamos os garis através de MEIs, microempreendedores individuais, e com isso nós podemos ter uma economia de mais ou menos 35 mil reais por mês, o que dá em média de 400 a 420 mil reais por ano. Com essa economia, nós podemos desacupar o nosso lixão, levar o nosso lixo para o aterro sanitário mais próximo do nosso município, que fica em Salgueiro, distante, 130 quilômetros do nosso município, certo? E podemos ainda dar um aumento aos garis, para que eles trabalhem mais felizes, e ainda nos enquadramos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e solicitamos o ICME socioambiental, que vai gerar uma receita a mais para o nosso município, de 180 mil reais por ano, e merece 15 mil reais por mês. Por que eu acho que o projeto deve ganhar o prêmio? O nosso projeto deve ganhar o prêmio por conta do impacto financeiro. Se nós colocarmos isso no papel, para mil municípios mais ou menos, do porte do nosso município, isso dá uma economia de 35 mil milhões de reais por mês, em média de 400 milhões de reais por ano. Então, meio bilhão de reais em economia para o Brasil, para os municípios do Brasil. Então, para você prefeito, para você prefeito que quer implementar essa experiência da gente, esse é o nosso recado, é a economia gerada por essa nova forma de contratação.